E nesta quinta-feira foram consolidados os seguintes resultados para a Covid em Rondônia. Nós temos hoje confirmados 71.351 casos. Desse total, 64.477 pacientes já estão recuperados. São 1.454 ao todo de óbitos em Rondônia. Continuem internados 176 pacientes. Hoje foram registrados 5 óbitos por Covid-19 em Rondônia. 2 em Porto Velho, 2 em Jiparaná e 1 em Nova Brasilândia do Oeste. Até o início da semana a gente vem anoticiando poucas mortes. É uma ou duas e a capital nem aparecia. Mas agora a gente retorna com os casos de óbitos em Porto Velho e continua no interior de Rondônia, infelizmente.